Olá pessoal, meu nome é Milton Osamo, eu sou engenheiro ambiental de formação e cientista de dados por profissão. E hoje eu vou contar para vocês um pouco sobre a minha trajetória de carreira, de como que eu saí da engenharia ambiental, da minha formação, para ingressar na área de ciência de dados. Claro que não foi uma linha reta, bonitinha, igual todo mundo acha. Teve bastante obstáculos nesse caminho, muitas barreiras que eu tive que enfrentar. E assim como todo mundo que eu imagino que deva fazer essa migração de carreira, enfim. E eu gostaria de compartilhar um pouco sobre a minha experiência e como que eu acredito que qualquer pessoa, dependente da área de formação, se é um cientista da computação, estatístico, matemático, enfim, com bastante esforço e determinação, com certeza vocês conseguem entrar e ingressar nessa área de analytics. E como que eu ingressei nessa área? Bom, eu, igual eu falei, sou engenheiro ambiental, eu me graduei na Universidade Federal de Viçosa. E na universidade, basicamente, essa era a minha realidade, fora das aulas, né? Eu fazia a iniciação científica na área de biotecnologia e isso aí é um fotobiorreator anaeróbio de colônia de bolhas, basicamente um equipamento que a gente utiliza para fazer tratamento de esgoto e gerar biocombustível a partir das células das microáguas que são cultivadas no esgoto. E era um projeto super interessante, mas eu, felizmente, não via muita aplicação, né? Pelo menos prática, nesse meu projeto de pesquisa e várias outras áreas também da minha graduação, eu não me sentia confortável, não me sentia que era aquilo que eu estava almejando para a minha carreira, mas ainda assim eu decidi formar e, logo, a única certeza que eu tinha nessa época é que eu não queria atuar nem nessa área de pesquisa e nem com engenharia ambiental. Então, acabei ingressando no mercado de trabalho e minha primeira oportunidade foi no marketing digital na Stone. A Stone é uma empresa de adquirência. Na época, em 2017, era bem startup, então, na área de marketing, a gente fazia de tudo, fazia desde edição de vídeo, posts para redes sociais, posts para e-mail marketing, mas o que eu mais gostava, de longe, assim, de todas as atividades, era analisar os dados do CRM e tentar identificar, né? Porque o cliente estava cancelando os nossos produtos, quais eram as campanhas de marketing que estavam sendo mais efetivas e, de longe, era o que eu mais gostava. E eu sabia que, independente do que eu fosse fazer, com certeza teria que ter alguma parte de análise de dados, assim, no meu, no meu, no meus trabalhos mais futuramente. Mas, como primeira experiência, eu não tinha 100% de certeza que que era o que eu queria, então, pensei, putz, se eu for para uma área onde eu tenho um conhecimento, uma visão um pouco mais estratégica, um pouco mais 360 do negócio, talvez eu pudesse ter um pouco mais de certeza do que eu vou realmente querer para a minha carreira. E nisso que eu ingressei na ABFintechs, com a Associação Brasileira de Fintechs, num cargo bem estratégico, então, tinha conexões com várias empresas, diferentes tamanhos, diferentes perfis de empreendedores e foi uma experiência muito legal, mas, infelizmente, essa parte é mais estratégica, pelo menos nesse momento da minha carreira, eu via que não era aquilo que eu estava buscando. Então, logo na sequência, acabei voltando para uma área de mais análise de dados, quando eu ingressei na NeoAssist, que é uma startup de software e ingressei na área de Business Intelligence, com muitas funções que eu fazia, basicamente, na Stone, de fazer análise de dados embaixo do guarda-chuva do marketing e tentar gerar insights. E tudo isso em paralelo, muito estudo. Acho que, basicamente, todo mundo que tenta ingressar nessa área estuda bastante, faz diversos cursos online, bootcamps, conversa com muita gente, enfim, acho que faz parte, assim, para quem gosta dessa parte de análise nunca para de estudar. É, basicamente, um hobby que a gente leva à parte. E nisso, depois de muito estudo, assim, eu acabei, surgiu uma oportunidade, né, para ingressar no Itaú Unibanco e eu acabei passando nesse trainee de ciência de dados do Itaú. Então, na verdade, não foi nada que caiu do nada, assim, mas acho que foi meio que uma coincidência de surgir a oportunidade e eu estar minimamente preparado para poder ingressar como um trainee de data science. Então, justamente nesse período que eu virei a chave de cientista de dados. E por ser um trainee de data science, ou seja, eram pessoas que tinham potencial para virar cientista de dados, o Itaú, junto com o Itaú, ministrou esse, essa especialização de data science, na qual eles ensinavam tudo que um cientista de dados no Itaú tinha que saber, programação, estatística, machine learning, deep learning e mais uma gama aí de disciplinas, basicamente para formar nós como cientistas de dados. E acho que no Itaú tive um dos maiores aprendizados nessa parte de Analytics. É uma empresa muito robusta, assim, com grandes nomes, referências na área e muitos aprendizados. E o que a gente nunca para de fazer, né, todo mundo que está nessa parte de Analytics é estudar. Então, logo quando acabei essa parte de, essa especialização do Itaú, eu falei, putz, eu preciso me complementar na parte de computação, porque eu não vim de um background de computação, né, então, por mais que você já esteja na área, você não pode parar de estudar, não pode parar de se atualizar do mercado. Então, eu acabei ingressando nessa especialização da FIA. E o que mais me trouxe satisfação é que, depois de menos de dois anos, depois de cientistas de dados, já estava apto para ministrar os meus próprios cursos de data science, programação em Python, na Let's Code Academy. Então, sou professor lá também, em paralelo com o meu trabalho. Mas, depois do Itaú, eu acabei tendo algumas outras experiências também. E acabei saindo lá e ingressando na Gol. Felizmente, foi num período meio pandêmico, então, acabou que as coisas não fluíram com tantos projetos de data science quanto imaginado. Mas, ainda assim, teve bastante aprendizados e eu pude ver muito contraste, assim, da área de instituição financeira para segmento de aviação. E isso é super interessante, assim, não existe nem certo e errado, mas acho que o que você se identifica, assim, é o que importa. E lá tinha um ambiente super avançado, assim, de analytics também, com várias aplicações. Era um ecossistema super interessante de se trabalhar também. Depois, eu acabei ingressando como professor em outra escola de data science, só que mais voltada para o mercado financeiro, que é a trading com dados. E, depois da Gol, tive experiência em vários segmentos aqui. E isso que é super interessante de ver. Como que várias empresas, por mais que tenha data science dentro delas, analytics, enfim, elas têm diversas aplicações, diversas cases que são super interessantes e que, às vezes, uma tecnologia ou um método pode ser aplicado de uma maneira, outra empresa, de um outro objetivo, mas que tenha, às vezes, aplicações tão úteis, assim, ou modelos tão simples, que conseguem trazer tanto valor, que é super interessante fazer esse contraste quando a gente passa por diversas empresas que eu tive durante a minha carreira. E, novamente, a única coisa que a gente nunca para é de estudar. Então, mais recentemente aqui, acabei ingressando no mestrado, no exterior, na Kirluven, que é uma universidade belga, mais nessa área de estatística, na qual eu busco me aperfeiçoar, eu busco trazer conhecimentos novos e para gerar insights, para gerar novas técnicas, enfim, novas aplicações que a gente pode utilizar no nosso dia a dia. Então, isso aqui continua, infelizmente, com certeza, devem vir muitas coisas legais, mas isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, pessoal, era como que eu construí essa minha trajetória, e, com certeza, não é fácil, igual eu falei, teve muito estudo, teve muito não de empresas, enfim, teve muitas entrevistas, mas acho que, basicamente, o que vocês têm que sempre correr atrás, sempre se aperfeiçoar, estudar ao máximo, mostrar o que você estuda, então, o que todo mundo fala, fazer o seu portfólio de data science, mostrar que você tem conhecimento, e isso, com certeza, vai abrir muitas portas para vocês. No mais, é isso, aqui está o meu contato do LinkedIn, quem quiser adicionar, fica à vontade, quiser tirar alguma dúvida também, sou totalmente aberto, às vezes, eu não consigo responder de parte de pronto, porque eu sou meio ocupado, mas, no que eu puder ajudar, com certeza, podem contar comigo. No mais, gente, abraço, e bom evento aí para vocês.